Esse é o programa dos candidatos e candidatas da Federação Brasil da Esperança. Estou ao lado de Lula desde 1980, na fundação do PT e da CUT. Foi com o exemplo dele que sempre estive na luta em defesa dos trabalhadores e das trabalhadoras. Sou Chico Vigilante, 13-100, deputado distrital. Sou Gabriel Magno, professor com a experiência de muitas lutas. Quero ser o seu representante na Câmara Legislativa. Sou Arlete Sampaio e voto 13-13-1. Pela vida das mulheres, juventude e trabalhadores. Vote Coletiva Somos, Ellen Frida, 13-180. Abraço de luta. Vote Coletivação. Mandate Coletivo, 13-6-13, a candidatura da inclusão social. Uma mulher de fé e coragem. Fátima Rola, 13-3-2-1. O trompetista do Lula na Série DF. Fabiano Trompetista, 13-007. João Dão, pela melhoria do transporte coletivo, em defesa dos trabalhadores, vote 13-2-2-2. Sou Verônica Goulart, é um orgulho ter o nome de João Goulart, junto ao meu. Jango concedeu o 13º, pelas causas trabalhistas, para distrital. Verônica Goulart, coletivo 65-555. 4-3-1-2-3, vote Vazni pra distrital. Juntos com Lula vão fazer o Brasil feliz de novo. Com a imagem do candidato a deputado do hospital. É um multidão de 24 horas de cirurgia dos hospitais regionais. Só o Beto vem em 344. São Paulo Roque, eu apoio. Entre a cartela Novo 30. Agora são os distritais do União. Vote 44. Neste momento de pós-pandemia, Brasília precisa de uma política de geração de emprego e renda. Fundo padrão. Alex Carreiro, gestor público com experiência e coragem. Deputado distrital 44-123 em azul claro. Sou Alex Carreiro, 44-123. Maria Badia em azul escuro. Deputada distrital 44566 em azul claro. Fundo padrão. Mas honrarei o seu voto. Buscando recursos, fiscalizando e sendo a sua voz. Vote Abadia Distrital 44566. Logo acima à direita. Sou Dani Catunda, 44-910. Há 24 anos na gestão pública e há 7 anos portadora de câncer metastático. Faço meu tratamento. Dani Catunda, azul escuro. É bem das mazelas do sistema de saúde. Saúde pública se faz com responsabilidade. Deputada distrital 44-910 em azul claro. Logo acima à direita. Mais empregos e menos imposto. Sou Pedro Ivo. Entrei na política convite do senador. Fundo padrão. Tenho a missão de honrar o seu legado. Pedro Ivo azul escuro. Vou trabalhar para reduzir imposto e fazer sobrar mais dinheiro no seu bolso. Vou apoiar quem mais gera emprego. Deputado distrital 44-444. Para a galera renascer como a capital da oportunidade. Vote Pedro Ivo distrital 44-444. Logo acima à direita. Juntos podemos muito mais. Rana Carla, 19777. Pelo trabalhador e as famílias das periferias e satélites. Vote Tio Cleitinho, 1900. A mudança que Brasília precisa. Cláudia Lapa, 1911. Eu vou trabalhar, produzir e progredir Brasília. Vote professora Michele, 19197. Viver Pai Lapa, 1911. Viver Pai Lapa, 1921. Viver Pai Lapa, 1911. A CIDADE NO BRASIL